Agora eu vou falar como facilitar as reuniões com o seu cliente, se você tiver as câmeras criadas em Revit, elas vão aparecer nesta área, aí você pode selecionar a câmera que você quiser começar, vou colocar na 20, e você pode ver que seria do escritório, e durante a reunião, se eu quiser ir para a sala de estar, seria só clicar aqui na câmera 22, ela vai automaticamente mudar para esta área, e se eu quiser mudar para a sala de jantar, seria só clicar na imagem 26, aí você pode notar que mudando as câmeras, elas vão rapidamente para outros ambientes, se eu for agora para a cozinha, seria só selecionar a câmera 25, em resumo, com esse processo você pode facilmente mudar as câmeras durante a reunião com o seu cliente.